Caramba, não sei o que jogar, mano Eu queria ver o Django deles, eu não sei se é Viego mesmo Provavelmente é, tá ligado? Fiddle, fiddlezinho, fiddlezinho Pô, fudeu, viu, mano, olha o time dos caras, mano Fudeu, fudeu, tá fudido, mano Olha isso aqui, velho Caralho, fudeu demais, mano Torcer pra, sei lá, o Lucian ganhar o World Game e a Jinx ficar bem, tá ligado? E eu vou tentar distribuir vantagem do jeito que dá, tá ligado? Vamos ver o que vai sair disso aqui, né, galera? Marquinhos, qual seria o seu dream team? O meu dream team, mano Pra chegar e representar lá no CBLOL Ó, só que os caras não podem banir nossos champions, mano Eu, Dudu, Jimmy, Quindinho Quem que é a ADC monochampion, mano? Um ADC monochampion, mano O bueiro, ela lança o bueiro, pronto Aí, ó, dando moral só pros monochampion mesmo, mano Bota no WhatsApp pra você ver se ela não tira um jogo ou outro Bem treinadinho, tá ligado? Pô, e eu vou tomar invadir com certeza, hein, mano Viego sempre tá invadindo o fido, velho Vamos ver o que vai sair disso aqui, né, mano? Eu preciso só clinar pro bot e matar lá Ou clinar pro mid e matar lá Tanto faz, mano Só de matar tá lindo, mano E aí, galera, eu flasho na cara desse cara? Caramba, entrou na mente dele, hein, mano Eu só, tipo, fui até o final parecendo que eu ia flashar Mas eu não flashei, velho Insta flash Vou só ajudar a puxar pro cara resetar O foda que é o wave de catapa, né, mano? Ué, se ele ficar, eu flasho, galera Se liga Flash ou não flash, galera? Flash ou não flash, mano? Flash aqui, alguém dá pra ele? Fui! Pega! Caramba, foi horrível, mano Caramba, provavelmente nós perdeu o jogo nessa play Cês tão ligado, né, mano? Caramba, isso foi podre, mano Nossa, isso foi podre, galera Tá vambora Mano, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo cabuloso, galera E pegar nível 6 É isso, tá ligado? Cês, e quais são os seus mains e quais você acha que são os mais fortes na jungle? Mano, atualmente Diana Shinzau Kayn Lessin Essas paradas, tá ligado? E eu jogo com maguinho lixeira, mano Fiddle Pera, pera, pera Pera que eu tenho que pensar aqui Ah, nem fudendo que o cara conseguiu me ultar, mano Eu ia matar todo mundo, velho Ajuda aí, time Desanima de mim não, galera Desanima de mim não, galera Bora, 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 bora Acho que isso tá bom, mano Eu acho Não, o Kong tá free Nossa, quase, hein, mano Acho que não foi tão ruim, não Nós matou o Viego, a Lulu E morreu eu e o Sete Foi 2x2, né Tá bom, vambora Quinzinho Cartos tem algum truque? Nunca joguei, vou testar Tem, Quinzinho Você faz o power farm e mata todo mundo É isso, tá ligado? Faz full clear e mata os caras, mano Não tem segredo Apertar um R estranho aqui, galera Mas vai dar boa Pô, que merda, mano Provavelmente o Viego vai fazer dragão agora Eu tinha que fazer arauto Só que meu top tá perdendo E o mid tá aí, vem Vai Ah lá Bom, eu não podia fazer isso aqui não, galera Mas fé em Deus, tá ligado? Eu vou ter que pegar esse arauto e tacar pra Jinx É o único jeito de ganhar, mano Eu tenho que dar vantagem pra Jinx, mano De algum jeito, mano Pronto, maravilha Tô resetando Vou ter bastante item de dano Mas rota pro bot side E tenta fazer play lá É isso, galera Esse é o plano Eu vou apertar um R aqui, mano Meu time não me ajuda aqui, não, aí Ué Cadê? Ninguém? Ah, tá Caramba, que delícia, galera Que delícia Roubei o dragão Matamos o Viego E a kill foi pra Jinx Maravilha, mano Isso foi melhor do que esperava, velho Melhor do que esperava Foi muito bom Flacha que eu dei suprime E aqui, Guilherme Ó o flashzinho aí, Guilherme Já vem deslizando a braba Fala, meu lindo Pega, pega Pega, pega, papai Brigadão aí O Mires ou Pica Obrigado pelo seu ressame De dois meses com a gente aí, meu querido Eu revelo ele Ó, é Calma Essa aqui também tá linda, papai Mano, o jogo tá difícil, né, mano Tentando parar pra pensar aqui O que a gente faz pra ganhar, mano Tem que jogar com a Jinx É isso, eu plano Ultimato 5 Pai, que eu vou ter que fazer isso, mano Só que vai ser difícil, né Mas se eu pegar um posicionamento Que eu voltar o 5 Maravilha E esse flash tá pra jogo Marquei na hora, Michele Aqui, ó Flashou, tem prime, Michele Ó o flashzinho aí Fica à vontade também, minha querida Eu posso apertar um R maluco Se liga Eu tô bem posicionado, mano Eu tô muito bem posicionado, galera Tô falando que eu tô bem posicionado Vambora O setão não morreu Vambora, Jinx Sai batendo, paizão Vai batendo Toma Vai pra base aí também, Zé Obrigado pelo gol De João Barão agora Caramba, fizemos história, hein, galera Só faz Deixa esse o Kong Deixa esse o Kong pra lá, mano Nice, galera Aí, ó Voltamos pro jogo, mano Era isso que nós precisava, mano Jungle Diff Ah, mais ou menos, né, mano É, dá pra falar que é um pouquinho Porque o Viego tá crime ali Mas tá bem pra caralho, mano Esse Viego, ele tá sendo sortudo aí Porque o mid e o top dele tá ganhando, né, mano Aí ele pode fazer o que ele quiser, velho Pô, que vontade de apertar R, galera Mas tem que ser um R com muita sabedoria, mano Boa, pegamos o flash e kill Continuou mid, continuou mid Continuou mid, mano Foda-se o dragão, velho Com certeza eles tão lá no drag, ó E nós rusha mid, mano É isso, é isso, é isso Vamos de foco, vamos de foco Vamos, galera Vamos, galera Vocês viram o que aconteceu, mano? O Mordecais conseguiu cancelar meu R, mano Alguém viu, velho Alguém viu que o Mordecais conseguiu cancelar meu R, mano? Não é possível, velho Ele deu a ponta da garrinha que cancelou meu R ali Foi bem aquela pontinha Só o puxãozinho Mano, eu ia fazer uma história ali tão grande, galera Eu ia apertar R pra cá e flashar a parede Dando free em todo mundo Eles iam tomar free igual se eu fizesse no tempo correto, tá ligado? Fodeu O cara quebrou meu ímpeto Eu preciso de um posicionamento melhor, mano Esse meu posicionamento tá ruim, tá ligado? Tem que ser um posicionamento melhor, mano Porque, tipo, o Kong para minha ult O Viego para O Mordecais para minha ult A Lulu para minha ult, tá ligado, velho? Fodeu Voltei Vão ver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Ah! Medo de alguém Ah! Agora é com o meu time Nossa, o Lucian posicionou mal, velho A Jinx tá free, pelo menos Boa, boa, boa 3x3, tá bom Eu tô... Ai! Não! Foda-se, eu vou ter que peitar ele Time! Meu Deus! Tem ninguém aqui? Flashei Time! Caralho, mano Vamos, vamos, vamos Gol, 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 gol Vamos, vamos Morri Que isso, mano? O que eu tomei? Foi ult do EZ Ai, foi Qzinha ali de cima, mano Ah, o time não luta agora A Jinx morreu Ah, mano Aí é foda, hein, velho Agora eu preciso sair Senão esse cara vai me ultar Boto Jogamos bem, hein, mano Jogamos muito bem isso aqui, velho Muito bem, muito bem Nice day free Não alagada minha net aqui Mas tá tudo bem Olha o XZ, galera Vem com nós, família Cadê meu time, mano? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Puxa eles, é Bora, bora, bora Dei firma o cara certo lá, ó Um, dois, três e Agora Aê, galera Será que é GG mid? Fiz meu papel, mano Mas esqueça Eu não faço, não, velho Posso parar o EZ É só isso Eu parei o EZ Nice, galera Vai ser GG Foca, Nexus Foca, Nexus Foca, Nexus Foca, Nexus Caramba, mano Tô falando É a única chance, mano Os caras pegou alma Pegou barulho Foda-se, mano Nós temos uma chance Nós aproveita, mano Tá maluco, velho? Foda-se, mano 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 Foda-se, mano